Música Mais de 32 mil candidatos fizeram hoje a prova do CIS, o sistema de ingresso seriado da UEA. Em frente à Universidade Estadual na Avenida Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul de Manaus, uma fila de estudantes. Ana Beatrice chegou cedo e hoje o almoço da futura médica foi aqui mesmo. Preparada, minha marmita está ali, tem um monte de coisa. Preparada, fruta. O que é uma vaga para a medicina? Medicina partiu. Gabriele também saiu cedo de casa, tudo para não deixar de fazer a prova do sistema de ingresso seriado. Essa é a oportunidade da minha vida, então a gente tem que estudar muito e a gente está muito nervosa, como sempre. Todo mundo tremendo, mas a gente espera que tudo dê certo. Mais de 32 mil estudantes se inscreveram no CIS. 54 cursos são oferecidos. Medicina e Direito são as áreas mais concorridas. Este ano, o número de abstenções de candidatos no CIS e vestibular foi de 20% de um total de mais de 78 mil candidatos. Nós temos um número médio de abstinência de 20%, que mais ou menos se aproxima do ano passado e tivemos 16% de abstenções. É um número expressivo, mas se reflete a média dos anos que nós trabalhamos com esse vestibular. O resultado das provas vai ser divulgado dia 30 de novembro no portal da OEA. E a movimentação foi grande nas principais saídas da cidade nesse feriado, menos na CEASA. Por lá, nem fila teve. Das cinco balsas apreendidas pela Marinha, só uma foi liberada até agora. Segundo a Polícia Militar, o movimento ficou dentro do normal. A maioria dos carros era de famílias que decidiram aproveitar balneários na região metropolitana. Já passou mais ou menos de 1.200 a 1.500 veículos. Depois das 14 horas, o movimento começa a cair e o pessoal começa a retornar para a cidade. Dona Josiane, por exemplo, reuniu os filhos para ir pescar no Rio Negro. A gente estava, na verdade, sem nenhuma programação. E como é o aniversário do meu filho, ele gosta de pescar, a gente veio dar uma volta. Já no porto da CEASA, o movimento esteve mais tranquilo. Três balsas faziam a travessia. Das cinco apreendidas pela Marinha por irregularidades, só uma foi liberada até agora. Hoje, poucos carros aguardavam. A gente está indo para o Altaz. Voltam ainda hoje? Voltam ainda hoje. Se Deus quiser. O motivo da tranquilidade é que muita gente saiu da cidade na sexta-feira. De acordo com a administração do porto, o fluxo de pessoas deve ser maior no fim da tarde. E continua hoje à noite a festa de aniversário de Manaus com o Boi Bumbá. A repórter Priscila Mello está na Ponta Negra e traz as informações ao vivo para a gente. É isso mesmo. O lado aqui da via da Ponta Negra continua interditada por causa dos trios elétricos do Boi Manaus, onde os apresentadores estão cantando. Mas o outro lado da via, os carros estão passando mais apenas em um sentido, que é esse lado aqui, no sentido do Tropical Hotel até a rotatória da Ponta Negra. Mas você que pretende vir aqui na Ponta Negra hoje, deve ficar atento que os carros que estão chegando aqui estão trafegando também pelas ruas adjacentes, próximo aos condomínios aqui da Ponta Negra. A festa por aqui já começou e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o evento. Priscila. Obrigada Priscila, até daqui a pouco então. Daqui a pouco família tem casa invadida e é feita refém no Parque 10 ou na Centro-Sul da capital. E ainda, a programação de hoje à noite do Boi Manaus. É já já, não sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri